Nós vamos agora receber o professor Domingo Marcolino Braile. Eu poderia começar, nós temos uma cerimonialista aqui no nosso evento, e ela iria estar aqui, nesse lugar, e ela iria fazer uma apresentação bem formal, dizendo que o professor Braile tem no seu currículo 25 mil cirurgias cardíacas realizadas. 450 trabalhos publicados e aprovados. Poderia ir um pouco mais além, dizer que ele pilota a própria nave, e que ele é um grande desbravador, e que construiu coisas que esse país seria muito pobre, sem a presença e sem a inteligência, e sobretudo o atrevimento dele em trazer conceitos para a cirurgia cardíaca, e para a formação de grupos que nenhuma pessoa que eu conheço teria a coragem dele. Mas eu pedi a Débora que eu queria apresentar, em primeiro lugar, o meu amigo. Eu sempre escrevo assim, não é, doutor Braile? Nossa amizade tem em 1994, eu trabalhava no núcleo de informática da Unicamp, e eu não sei, eu tenho uma coisa de intuição. Eu estava sentada em uma mesa, fazendo uma pasta de RH, e eu falei, nossa, estou cansada desse lugarzinho, vou mudar daqui. E foi interessante, porque depois que eu saí, acho que uns quatro meses depois, veio uma menina, e a menina teve um AVC sentado na mesa, então vai ver que era para mim, e Deus me livrou. Bom, aí eu conversei com uma amiga minha, a Meg, que está na USP, analista de sistema, falei, Meg, queria arrumar um setor para trabalhar, mas eu queria sim, eu queria um chefe, que viesse aqui nessa Unicamp só de vez em quando. Uma pessoa inteligente, uma pessoa que me levasse para a frente. Ela falou, querida, essa pessoa já existe. Eu tinha dois anos que eu tinha voltado dos Estados Unidos, que eu tinha ido fazer intercâmbio lá. E aí, ela falou, esse nome é o doutor Domingo Marculino Braile. Inclusive, tem uma história interessante disso, que as pessoas dizem que a minha voz é marcante. estava se fazendo um realinhamento no grupo da cirurgia cardíaca da Unicamp, e um dos primeiros trabalhos que eu fiz foi pedir ao professor que viesse buscar as coisas dele e devolver o crachá. E eu liguei na casa da mãe dele, só que ninguém, ele nunca poderia descobrir que era da Unicamp, e que era alguém fazendo um pedido desses. E eu tinha falado que essa pessoa veio só, e eu falei, alô. E aí o doutor lá do outro lado falou, fala, Terezinha. Então, trote no telefone, eu não consigo passar. Bom, a Meg me falou, olha, ele é um gênio. Ele é a pessoa mais interessante que tem no mundo, ele está vindo para a Unicamp. Ele já veio duas vezes aqui, ele vem com o próprio avião. Eu falei, nossa, é esse mesmo, esse que é o meu chefe futuro. Deus há de me ajudar. Aí fui lá, andei no corredorzinho do segundo andar do HC, falei, onde que é a cirurgia cardíaca aqui? Aí mostraram a salinha fechada, pequenininha, bem na porta do banheiro, e falei, é aqui, é aqui que vai começar o serviço novo de cirurgia cardíaca. Eu peguei um papelzinho rosa, pequenininho, e escrevi assim, doutor Braile, eu quero trabalhar com o senhor. Terezinha, NIC, informática HC. Aí tá bom, quietou, nunca mais nada, ninguém falou nada. Eu fiquei ali, mas eu sabia, eu tinha uma decisão. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Aí saiu uma matéria sobre o doutor Braile, que estava vindo para a cardíaca. E quando eu li o currículo, naquela época, eram 14 mil cirurgias. Rendeu o doutor Braile lá para cá, 14 mil cirurgias. E aí todos os convênios que ele tinha com a Alemanha, os trabalhos publicados, tudo. Aí eu sentada no fretado, aqui da Unicamp, saudosos tempos assim, o fretado lotadinho, a gente indo, e eu indo para a PUC, eu estava no terceiro ano do curso de letras. Quando eu li tudo, eu falei, graças a Deus que esse homem não me procurou. Porque é tão simples quanto sou, eu não sirvo nem para servir um cafezinho para esse doutor tão importante, graças a Deus. Eu dei café, doutor Braile. E aí, uns quatro, cinco dias depois que eu fiz essa afirmação, eu estava fazendo um curso de Windows, daquele computador, aquele burrão preto. Aí, a professora dando a aula, eu ali aprendendo a trabalhar com texto, na superintendência, a moça tocou e falou, olha, tem dois homens aí, um de terno e gravata, com a mala preta, disse, eu ia falar com você. Eu saí tremendo. Falei, minha nossa senhora, o que é isso? E aí, ele, junto com o doutor Reinaldo, falou, ah, então você morou em Irvine. Eu tive que fazer um pouso lá, eu conheço o aeroporto de Irvine, na Califórnia. E ele falou, qual é a nota que você se dá do seu inglês? Eu falei, ah, deve ser uns quatro, cinco, assim, pedindo. Eu falei, vai me despedir, sabe o quê? Pelo amor de Deus, meu Deus. Eu sou muito humilde para poder estar assessorando uma pessoa tão grandiosa. E aí, eu falei que era quatro ou cinco, ele falou, não, deve ser uns sete ou oito, porque você morou lá. A gente aprende bem quando tem esse som no ouvido da palavra. E assim aconteceu. Claro que quando saiu a deliberação do RH para que eu fosse assessorar a cirurgia cardíaca, apareceram mais umas cinco secretárias lindas. Aqueles cabelões, loiros, saltos, capã. Não, mas quem foi que disse que você vai trabalhar com o doutor Braille? Imaginem. Eu já, ele já me contratou, fiz a entrevista com ele. Aí, sempre fui assim, uma baianinha meio arretada, né? Fui lá no centro cirúrgico, falei, doutor, eu vim aqui para perguntar para o senhor, está certo mesmo a minha ida para a cirurgia cardíaca? Porque apareceram aí umas outras colegas minhas, e ele falou para mim uma coisa que foi a ponte da nossa amizade. Quando eu disser uma coisa, está estabelecido, não tenha dúvida. E aí a gente chega, então, na ponte da amizade, que é assim, os amigos, eles não se encontram, eles se reconhecem. O doutor Braille me ensinou muitas coisas, muitas. Poderia passar a tarde inteira aqui, aliás, eu estou escrevendo o meu livro, e ele vai ter histórias lindas, e todas vocês vão ler. Mas eu vou encerrar aqui a minha apresentação do doutor Braille, numa pauta muito interessante, que será a pauta dessa tarde. Ele vai falar de fé e medicina. E ele é um cirurgião cardíaco. E quem trabalha num departamento de cirurgia, como eu trabalhei 14 anos, sabe que não existe muita poesia em cima dessa história. O que existe é um paciente que vai ter o seu tórax perfurado, e que vai ter, ser tratado um coração. Às vezes, muitas vezes dá certo, e algumas vezes não dá certo. Mas eu vi uma coisa acontecendo, que marcou definitivamente a minha vida. Porque tem, assim, umas coisas que a gente fala, ah, será que foi fé? Será que foi milagre? Será que eu vi um milagre? Eu posto todo dia que eu acredito em milagres. As pessoas todas iam para falar comigo, para poder marcar um horário com ele. E chegou um dia uma senhora do Mato Grosso. Era um menino de 7 anos. E tinha feito uma cirurgia com 5 anos. O menino tinha nascido com uma deformidade. E os médicos tinham diagnosticado, se não operar de novo, não fizer uma reop, como a gente fala, esse menino não tem mais nenhum ano de vida. Procuro o Braille, é assim que eles falam. Procuro o Braille, que é ele que sabe. E essa senhora chegou lá, desesperada. Cadê o doutor Braille? Eu falei, ele está entrando no centro cirúrgico. Deixa eu ver se eu consigo falar com ele. Ela falou, eu vou junto. Que eu quero que ele veja meu filho. E fomos. E ele estava entrando para o centro cirúrgico. Estava com o jaleco na mão. E eu falei, doutor Braille, essa senhora veio do Mato Grosso porque ela quer conversar. Ele falou, eu trouxe os papéis, os exames. E ele pegou os papéis, ele falou, deixa eu dar uma olhada, porque eu já estou com o meu horário já marcado para o tempo principal. Que é o cirurgião-chefe que faz a cirurgia cardíaca. E a mulher estava aflita quando falava comigo e chorava muito. E ele ficou lendo por uns 3, 4 minutos todos os exames daquela criança que estava seriamente com o coraçãozinho comprometido. E o menino, que as crianças são rápidas, né? Começou a brincar com os botões dourados do paletó dele, que ele está sempre muito chique. O menino começou a brincar com os botões. E quando eu olhei para ele lendo os exames e o menino brincando, eu olhei para a mãe e eu vi que aquele rosto desesperado tinha serenado. A mulher estava muito tranquila. E aí ele falou, olha, marca aqui no ambulatório. Vem com a Terezinha aí, que a Terezinha vê o dia do ambulatório e a gente vai ver esse caso. Aí entregou o papel para a mulher e nós saímos. E a mulher falou assim, não quero marcar nada não, moça. vou voltar para o Mato Grosso. Eu falei, o doutor Braile mandou marcar um ambulatório. Ela falou, não, meu filho está curado. A senhora não viu. Mas na hora que meu filho, eu queria que meu filho viesse aqui. Para tocar, nem que fosse nas vestes. Aí eu liguei para ele e falei a tarde, antes dele pegar o seu avião e voltar para São José do Rio Preto, eu falei, doutor Braile, o senhor é cirurgião, macumbeiro, milagreiro, o que o senhor é? Porque a mulher acabou o desespero. E foi milagre, porque nunca mais ela me ligou, nunca mais voltou e já passaram 20, 14 anos de cardíaca, mais 7 anos que eu deixei a cardíaca. são 21 anos. Quando a pessoa tem problema, eles acham o telefone da gente, pode estar guardado, telefone secreto, quando o problema tem. Então, gente, eu convido a esse palco, essa pessoa iluminada, essa pessoa extraordinária, esse ser humano que é muito mais do que um cirurgião, é muito mais do que um pesquisador e muito mais do que um médico desses que tem esses diplomas todos dourados por aí e se contenta só com esse título. É um ser humano, um homem de fé, um combatente, meu amigo e meu padrinho, professor Braile. Vamos ver aqui. O senhor precisa de ajuda para o computador? Não? Está bem? Tem o microfone aqui? Boa tarde. Prazer muito grande estar aqui. vocês não acreditam muito na Terezinha, não. Isso aí, cabe aqui uma história do Tim Maia, que eu gosto de contar. Uma vez perguntaram para o Tim Maia se ele bebia, falou, não. Mas o senhor cheira um pouco de cocaína? Não. O senhor não tem nenhum defeito? Fale, até que tem, eu minto um pouco. Então, a Terezinha falou um monte de mentira que não tem tamanho. O prazer foi enorme estar aqui com vocês. Acho que a humildade é a maior qualidade que um homem pode ter. Mulher também. Foi uma convivência muito boa. Quando eu vim para cá, eu tinha 55 anos. agora tem 76. Puxa, passou o tempo, hein, Terezinha? Uns 21, né? Mas foi um tempo muito bom. Eu vim com a minha mulher, com a Maricília. Nós tivemos um tempo muito bom aqui. Eu vinha todo domingo, de tarde, e ia embora na quarta-feira. Eu tinha o serviço lá em Rio Preto, também tinha gente lá. mas foi uma experiência muito vada. A cirurgia cardíaca aqui não ia mesmo, né, Terezinha? Tinha mil problemas. Nós pegamos o pessoal mais jovem aí, hoje eles são todos professores, todos eles, são seis doutores que ficaram aí, fazendo cirurgia cardíaca de alto padrão, altíssimo padrão, e eu tenho muita satisfação por isso. A Terezinha foi ponto fundamental para que isso ocorresse. Terezinha é que fazia, assim, tudo o que precisava, fala com a Terezinha. Fala com a Terezinha. Eu sempre tive essa vantagem de ter gente muito boa comigo, e a Terezinha foi sempre um anjo da guarda, para tudo. Depois, durante o período que eu estava aqui, eu tive uma doença grave, eu tive um câncer na garganta. E o que a Terezinha rezou, eu não posso nem dizer para vocês, não só rezou, como ela mandava as energias para a gente, mandava... O Emei estava meio começando aquele tempo, não é, Terezinha? Mas, nossa, você já estava safo nisso aí. E eu fui tratado lá em Nova York, mas eu tinha a presença da Terezinha e do grupo aqui da cirurgia cardíaca permanentemente. Pessoas super boas, o professor Reinaldo, uma pessoa admirável, e os meninos que ficaram aí, Orlando, Pedro Paulo, o Lidenberg, eles agora são todos professores. Então, acho que a maior obra que você pode fazer é ensinar. E eu fiz um pensamento que achei que era completo. Assim, é muito fácil aprender, desde que alguém ensine. Ensinar é um ato de amor. É o que vocês fazem, ensinando bordado, ensinando o que a gente ensinar para os outros. Mas depois, a Cora Coralina, que vocês devem conhecer bastante, de nome, pelo menos, uma simples cozinheira lá de Goiás, ela fez o pensamento melhor que eu. ela falou assim, ensine tudo o que sabes, aprenda tudo o que ensinas. Eu acho que esse tem que ser a norma nossa. A gente está aqui dentro de uma universidade, uma universidade de primeiro mundo, e vocês estão aqui participando desse evento que só pode sair assim, da vontade da Terezinha. A Terezinha é isso aí mesmo. Ela consegue fazer coisas que a gente não pensa. Eu tenho, assim, um orgulho muito grande de ter trabalhado com ela, e garanto para vocês que ela nos ajudou de forma muito especial. Muito especial. Não é que nos ajudou, ela ajudou a cirurgia cardíaca, ajudou a Unicamp, ajudou o Brasil, ajudou todos esses pacientes que foram operados e continuam sendo operados em um volume grande. É um programa de transplante de coração muito bom aqui, com grandes resultados. Então, o que a gente vê é isso aí, que fazer o bem é um ato divino, realmente, e ensinar é um ato de amor, do maior amor. Então, ensinem tudo que vocês sabem. Existe muita gente que vai aprender. Essa tem que ser o nosso sentido. Bom, milagres, eu acredito mesmo, eu sou um milagre, ter um câncer, fazem 10 anos, quase 11. Foi em maio, em maio, completaram-se 10 anos que eu fui tratar. O prognóstico não era lá, essas coisas tão bom, mas, graças a Deus, foi bem. E, é lógico que isso se deve, assim, a muita vontade do pessoal que me acompanhou, dos colegas, dos amigos, das pessoas como a Terezinha, que nunca mediram esforços para que a gente pudesse estar aqui de novo. Depois eu tive uma porção de problema na coluna, por isso que eu ando com essa bengala, mas está bom. É que nem fala o caboclo, está ruim, mas está bom. Então, vamos lá. Eu vim aqui falar para vocês, fundamentalmente, da energia psíquica e que isso tem uma importância enorme na nossa vida. Veja, isso é da Organização Mundial da Saúde e colocaram, isso aqui é uma nova versão da missão mostrada pela Organização Mundial da Saúde, do que o médico deve representar na sociedade. Os médicos são responsáveis pelo bem-estar físico, psíquico, social e espiritual. O e espiritual surgiu em 1958, porque até 1958 não tinha o espiritual. Agora, foi acrescentada esta parte, então, nos dá muita satisfação isso aí. Este é o médico que nós queremos. Então, vou falar um pouquinho sobre o espírito da medicina. Onde nós podemos chegar com essa medicina, que foi melhorando ao longo do tempo. é lógico que ela começou lá atrás com Hipócrates, etc., e sempre, eu acho, que existe um processo de melhora. Esse senhor Wilfried Bigelow, ele foi um médico do Canadá, ele foi responsável pela introdução da hipotermia em cirurgia cardíaca, e isso permitiu que fosse feita a primeira cirurgia a céu aberto. O coração não podia ser aberto, porque você tem que parar a circulação. Ele conseguiu, com a hipotermia, a gente tinha, assim, entre 20 e 30 minutos de tempo para ir lá e consertar um defeito. Lógico que era um tempo muito exíguo, mas isso permitiu a primeira cirurgia que foi feita por essas três pessoas aí. Esse Luiz, Varco e Taufique. O que tem de importância para nós é que Taufique era brasileiro. Ele, da minha região, ele era lá de São José do Rio Preto. A família dele é de lá. Então, é orgulho para a gente saber que era um brasileiro que participou da primeira operação de coração do mundo. Isso se deu em Mineápolis. Esse Bigelow que fez esse grande avanço, ele não chegou a operar, não foi ele que fez a primeira operação. Foram outros. Mas com a ideia dele, mostrando o quanto é importante a pessoa ter realmente dedicação e ideias. Mas ele, quando tinha a minha idade, mais ou menos, foi pedido para ele fazer uma palestra parecida com essa. E ele falou, se ele me acompanha para uns dois ou três minutos em direção ao futuro, enquanto eu libero minha mente de alguns pensamentos que eu ando tendo. a primeira coisa que ele disse seria conveniente relembrar o limite lastimável do nosso conhecimento. Apesar da engenharia genética, do conhecimento do genoma humano, nós não sabemos a causa de quatro das cinco doenças mais comuns. Parece mentira, século XXI, engenharia genética, um monte de novas coisas, mapeamento do genoma. E, vejam bem, a gente não sabe a causa das doenças mentais, não sabe a causa do câncer, não sabe a causa da artrite e mesmo das doenças cardiovasculares que a gente acha que sabe, sabe pouco. Todo dia vem uma novidade. A minha filha chegou de Chicago agora, ela é cardiologista, formada aqui, e ela veio com a história, com essa história aí. Não, olha, agora tem isso e mais aquilo e mais aquilo. Toda vez tem mais uma novidade, o que quer dizer que a gente não sabia até anteontem qual que era a próxima novidade. Uma coisa a gente sabe, o estresse faz muito mal até repronto. Então, vamos relaxar, ficar tranquilos, que a vida é uma só e que a gente tem que vivê-la com alegria. E alegria é a gente se doar, não é, Terezinha? Você sempre falou, o importante é isso, é que a gente acredite e se doe o mais possível. Bom, os fármacos. Os fármacos, existem uma infinidade de medicamentos hoje em dia. Os laboratórios se tornaram potências internacionais. Mas, a maior parte deles foi descoberta na era pré-científica, como a aspirina, o digital, a tropina e tantos outros remédios. Eu vou dar dois ou três exemplos para vocês. Essa salix alba é uma árvore e dela resultou a aspirina, que é o medicamento mais utilizado no mundo inteiro, apesar de ser barato. E tem esse defeito. Não tem muita propaganda a respeito da aspirina, porque é baratinho. Mas é o remédio mais receitado no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, e agora está começando aqui no Brasil também, se uma pessoa tiver um infarto ou tiver um acidente vascular encefálico e o médico não receitar a aspirina para ele como preventivo, ele pode ser processado. Imagine o poder desse remédio. Um remédio que veio dessa planta. Usada como antitérmico e antiinflamatório, há mais de 5 mil anos na China. Então, a gente vê que a China hoje progrediu muito, etc., mas não foi à toa que a China progrediu. Eles têm uma civilização muito antiga e muito eficiente há muitíssimos anos. Vejam, eles já usavam as folhas da Sálix Alba para febre, inflamação, etc. Bom, depois, foi lá a Bayer, alemã, e fez a cafeaspirina. E aí, a gente passou a ter todos esses derivados da aspirina, que são, na realidade, aspirina. A maior parte desses remédios que a gente tem aí. E é, sim, um medicamento que é antiinflamatório, antitérmico, e tem uma porção de efeitos. Ele evita que a gente tenha trombos nas artérias, etc. Mas aqui no Brasil também tem. Acho que muitos de vocês conhecem o sabugueiro. Sabugueiro tem um nome científico que se chama sambucos nigra, mas é sabugueiro. No Brasil, o chá de sabugueiro sempre foi usado como antitérmico e analgésico. E para sarampo, então, era fundamental. Se não tivesse chá de sabugueiro, a criança ia morrer. E até morre mesmo. Por incrível que pareça, sarampo é uma doença grave. Hoje, graças a Deus, tem vacina. E isso melhorou fantasticamente a nossa possibilidade de não ter sarampo. Outra medicação muito interessante é um remédio para o coração. Acho que muitos de vocês já viram falar é o digital. O digital vai estar perdendo uma certa força porque, na realidade, ele não evita a morte do doente cardíaco, mas ele também se achava que prolongava a vida, agora existem dúvidas a esse respeito, mas ele diminui o número de internações, diminui a sintomatologia. E se vocês pegarem a grande maioria das receitas médicas para quem tem insuficiência cardíaca, o coração já não funciona direito, vocês vão ver que, pelo sim, pelo não, acaba sendo receitado digital. De onde que veio esse digital? Veja, esse inglês aí, William Whittrain, ano 1700, está vendo? Ele soube um segredo para a cura de edemas de uma senhora idosa guardava na cidade de Shospire. Aí ele foi lá ao inglês e convenceu a lidar um saquinho com as ervas. De volta ao laboratório, verificou que era uma mistura de 20 e descobriu o cardiotônico que era a digitalina da dedaleira. e a dedaleira é essa planta muito bonita que vocês estão vendo aí com essas flores e a digital depois foi sintetizada, etc., mas até hoje se usa digital proveniente próprio da dedaleira e é um medicamento internacionalmente conhecido e continua sendo usado, tendo sido descoberto por essa senhora e depois pelo William para a suficiência cardíaca. E essa atropa beladona é a planta que produz atropina. Não se pode dar nenhuma anestesia até hoje se o doente não tomar, o paciente não tomar atropina antes, porque ela bloqueia o sistema vago de tal forma que a pessoa não tem reações ao anestésico, não tem muita secreção e etc. E todas vocês já tiveram cólica e quem tem cólica toma atropina e melhora a cólica. Seja cólica do intestino, seja cólica menstrual, é assim, um antispasmódico fantástico, não tem outro melhor. Todos esses medicamentos tipo buscopan e etc., eles têm atropina. E a atropina foi muito interessante. Na realidade, a planta se chama átropa beladona, de onde vem a atropina, e acontece que tem esse nome por um simples fator. Quando uma pessoa recebe atropina, o olho fica grande e a mulher fica uma beladona. Por isso que se chama atropina. mas vamos para um capítulo muito importante. Esse, o advento da penicilina no tempo da Segunda Guerra Mundial foi, assim, uma conquista da medicina de alcance inestimável. Até essa época não existia nenhum antibiótico. Não se sabia como poderíamos tratar as doenças infecciosas. com o advento da penicilina tudo mudou, porque não é só a penicilina que criou-se todo o sistema de antibióticos, que mudou a conduta médica de forma radical. E como que foi isso? Tinha esse senhor aí, esse senhor aí, que ele era filho de um grangeiro pobre, e uma vez o filho de um nobre estava se afogando e o grangeiro foi lá e salvou-o. E o grangeiro não tinha dinheiro, recursos para mandar o filho estudar, mas o pai do menino que tinha sido salvo falou, vou lhe ajudar, quanto o senhor quer para eu poder pagar esse favor que o senhor fez de salvar meu filho que estava se afogando, eu falei, não, eu fiz isso como obrigação. Aí, falou, nisso apareceu um menininho lá, falou assim, tá bom, o senhor não quer receber nada, mas eu posso ajudar esse menino aqui a estudar? Pode. Aí, ele foi estudar em Londres, num hospital que se chama St. Mary, e ele se tornou um pesquisador. No laboratório que ele trabalhava, tinha uma placa aí que vocês estão vendo, só que não dá para ler, né? Mas agora nós vamos ler o que está escrito na placa. Na placa, então, estava escrito assim, cuidado, não deixe as culturas de bactérias se contaminarem por fungo, senão, mata a bactéria. Todo mundo tinha visto isso aí, nunca ninguém pode pensar que, bom, se o fungo mata a bactéria, há de ter alguma coisa dentro do fungo que mata a bactéria. e foi interessante, tudo é assim, é milagre, a gente fala que é por acaso, mas é milagre. Ele foi, ele saiu de férias e deixou uma cultura lá dentro da gaveta, esqueceu. Quando ele voltou, estava cheio de fungo, e o fungo da penicilina é o bolor, esse mesmo bolor que dá no pão. muitas pessoas antigas, aquelas avózinhas antigas, elas pegavam o bolor do pão e põe no olho das crianças ou dos adultos que estavam com conjuntivite. Falavam que curavam e curavam mesmo. É o próprio penicilina. Chama-se penicilium notatum. Então, esse senhor, ele entendeu isso, conseguiram purificar, foi difícil, purificar e criou-se a penicilina. E ele simplesmente foi guinado ao cargo de Sir Alexandre Fleming. Ele, que era filho de um grangeiro, acabou se tornando talvez uma pessoa das mais famosas do mundo e que mais benefícios fez para a sociedade. A era do antibiótico, nós sabemos que tem dificuldade, as bactérias, eles se tornam resistentes aos antibióticos, mas vão se inventando novos antibióticos e não foram os antibióticos, poucos, muitos de nós teríamos morrido. Seguramente. Então, foi uma nova fase. Virão, estamos vindo com novas fases da medicina, essa medicina diferente agora, do genoma, etc., mas ainda não chegou. A última novidade importante que nós tivemos foi realmente o antibiótico. As estatinas. Eu falei que a aspirina é o remédio mais usado no mundo. O segundo é a estatina. A estatina que é para evitar o colesterol, mas não... Agora já se sabe que a estatina não só age no colesterol, ela também é um grande anti-inflamatório e tem dado resultado fantástico. É pena que custa muito caro. Esse aí é caro, mas vejam também a estatina que é usada então para que a gente possa tratar os pacientes que têm obstrução nas artérias, como vocês estão vendo aí na projeção, ela também vem de uma planta que se chama monascos purpúrio, que na realidade é um parasita que dá na planta do arroz. Na realidade, foi usado na China há mais de mil anos. Ele é o fungo vermelho que dá no arroz. E o que que os chineses tinham percebido? Que o rato ia lá, comer aquele arroz que estava com esse fungo e morria. Então, também equilíbrio ecológico. Mas, ele morria, mas os chineses usam chá de chifre de rinoceronte. Eu estava com um problema na coluna grave, fui tratado com acupuntura, etc., e arrumaram um chá para mim que era feito de chifre de viado. Eu garanto para vocês que é melhor ser ter dor nas costas do que tomar aquele chá. Foi um grande sacrifício tomar o chá, enfim. Então, vocês vejam, eles tinham intuído que doses pequenas daquele arroz com fungo curavam uma série de doentes. Como a intuição existe, ou o milagre existe, como Deus é bom, ele vai dando as oportunidades para que a gente possa ir melhorando a nossa vida. Foi melhorando, imagina. Se nós compararmos a vida de hoje, de 1950, mudou completamente. o século passado, ele foi muito rico na segunda metade, a partir de 1950, tantas conquistas. O homem foi na Lua, agora conseguiram pôr um objeto dentro de um, na superfície de um cometa, imagina, que estava voando a uma velocidade cem vezes maior que uma bala de fuzil. Esse cometa se desloca e conseguiu, então, colocar um módulo em cima do cometa. Capacidade, então, que Deus vem nos dando de que a gente possa avançar. Isso tem que ser considerado assim e não negar a existência de Deus, negar a existência de um criador que quer o melhor para nós. E como o Papa Francisco disse, Deus é bom. Ele não é aquela pessoa má que, de vez em quando, fica assim, meio evidente. Não, morreu uma criancinha, é porque Deus é ruim. Não. Nenhuma folha cai, não é, Terezinha, sem que a vontade de Deus seja feita. Então, nós temos que saber e agradecer todos os dias de estarmos vivos, de poder conviver. E ontem nós tivemos lá no jantar uma parte dos participantes desse primeiro simpósio que estavam lá e se divertiram e se divertiram bastante e a gente ficou muito alegre com a alegria de todos. Então, Deus quer que a gente seja alegre e que a gente aproveite dos benefícios que ele vem nos dando. Então, a gente pode ir agora para o Goethe e também dos anos 1700, e ele já falava só se procura o que se conhece. Então, vejam a importância do conhecimento. É impossível que a gente não se convença de que o conhecimento é fundamental, que com o conhecimento a gente é capaz de ensinar, a gente é capaz de aprender e é capaz de descobrir coisas. Vejam, vocês estão em um simpósio aqui de bordado. Isto é uma coisa muito importante dentro da sociedade, cria empregos. A Terezinha me contava ontem de pessoal que trata distúrbio psiquiátrico com essa atividade lúdica que é muito fascinante. Eu tive uma tia do meu pai que morreu muito velha, há mais de 100 anos, e ela ficava fazendo crochê o dia inteiro. Era crochê, não, era tricô, tricô. a ponto do seguinte, ela ficava fazendo. Aí, ela fazia um pulover, qualquer coisa, a filha dela ia lá, desmanchava tudo, porque senão não havia linha que chegasse. Meu Deus do céu. Ela tinha rosina, tinha que desmanchar o que ela fazia para fazer de novo, porque ela já... mas ela ficava. Então, você imagina se ela não pudesse fazer tricô. E tem tanta gente que realmente passa a ter uma vida social porque ela aborda, porque encontra com as outras, e é uma atividade belíssima. E, como eu falei logo no comecinho, vocês tratam de ensinar a todo mundo, porque muita gente vai aprender. Então, os que não gostam, os que não vão aprender, esse é outro departamento. mas o departamento que quiser aprender tem que ser ensinado. Acho que é uma obrigação nossa fazer com que as pessoas possam aproveitar daquilo que a gente aprendeu com alguém. Também sozinho ninguém aprende nada. Mas é isso aí. Só se procura o que se conhece. Quem não subir de linha não vai fazer crochê, nem tricô, e nem ponto cruz, que eu não sei fazer. Ontem a Maricília falava assim que... Bom, acho que você está certo de vir falar nesse simpósio de bordadeira, porque eu fiquei bordando a vida inteira, dentro do coração das pessoas, mas não passa de um bordado. Até meio mal feito. Acho que vocês fariam muito melhor. Mas o que é principal que eu vou falar para vocês é desse paralelo que existe entre energia psíquica e energia elétrica. Poucas pessoas querem admitir isso. Por isso que eu fiz essa introdução para mostrar para vocês que existem esses insights que a gente tem que acreditar no que está vendo e que tem que se preparar para enxergar o que está vendo. Por exemplo, a gente não vê a corrente elétrica. Vocês conseguem ver a corrente elétrica? A gente vê só o resultado. Ela passa no fio lá, ninguém vê nada. Só que ela chega e consegue fazer uma lâmpada iluminar. E por aí vai afora. Se vocês virem, a onda de rádio não existe também. a imagem que se manifesta no televisor, a gente não vê quando ela está no ar. De repente, dentro do televisor, ela se transforma e se torna algo visível. Então, muitas vezes, a gente não consegue ver, mas consegue interpretar. O designio divino é assim. A gente não vê diretamente, mas ele está fornecendo dados para nós para que a gente possa evoluir. vamos pensar nessa energia psíquica e fazer um paralelo com a energia elétrica. Foi isso que o Bigelow, aquele lá que eu pus no comecinho, é isso que ele queria explicar naquele dia em que pediram para ele fazer uma palestra. E eu estou copiando o que aprendi com o Bigelow para passar para vocês. Espero que vocês passem para mais gente. Então, a eletricidade eletrostática, ela tem conhecido há mais de 600 anos antes de Cristo. Eletrostática é aquela eletricidade que a gente passa o pente no cabelo e depois fica puxando o cabelo. É uma eletricidade que ela é responsável pelos raios, pelos trovões, etc., mas ela não é possível de a gente captar essa energia e fazer ela virar luz elétrica ou mover um motor. Isso aí só foi possível ela representou era um fenômeno interessante e divertido. Mas aí apareceu uma pessoa que se chama Luiz, chamou-se Luiz Luiz de Galvani, era um italiano, e ele gostava muito de comer perna de rã. E isso levou a uma observação que representou a pedra angular do desenvolvimento da eletricidade. Vocês podem acreditar nisso? Que só por causa que ele gostava de comer perna de rã, ele conseguiu assim, não é inventar a eletricidade, a eletricidade sempre existiu, mas ele conseguiu fazer uma coisa fantástica. O que ele percebeu? Que as pernas de rã que estavam penduradas num fio de cobre contraíam-se quando batiam numa grada de ferro. Poxa, é uma perna de rã, já foi tirada da rã faz tempo, ela bate com o vento, olha que o vento encosta a perna que está no cobre bate no ferro, ela se contrai. Há de ter uma coisa aí dentro. Essa coisa se chamou depois eletricidade. Estava criado o conceito de bateria elétrica, então começou assim, fez primeiro a possibilidade de você ter uma bateria elétrica. depois, em 1800, um outro italiano, Alexandre Volta, esse eu não sei se ele gostava de comer perna de rã ou não, mas ele, usando o conceito de Galvani, igual, foi usado o conceito do Bigelow para fazer a cirurgia de coração aberto, então, usando o conceito, às vezes, conceito e ideia são mais importantes do que a própria invenção. Isso aí, o Winston Churchill, que era o primeiro ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, ele levantava assim, o V da vitória, falava com sangue, soro e lágrimas venceremos. Não é assim fazer força, não. Sangue, soro e lágrimas venceremos. E, na realidade, as Nações Unidas venceram a Segunda Guerra Mundial e nós estamos aqui livres e soltos por isso. Porque os alemães jogavam bomba V2 de dentro da Alemanha em cima de Londres, destruindo tudo lá. E ele deixou um pensamento que eu gosto de repetir. O imperador do futuro será o imperador de ideias. Então, a universidade, ela tem que fazer com que as pessoas tenham ideias. E só. Você não pode ensinar todo o conhecimento existente. É muito difícil. É impossível. O conhecimento adquirido nesses anos todos, desde 5, 10 mil anos atrás, ninguém consegue dominar, mas você pode ter ideias. Você pode ver o que os outros não estão vendo. E o Alexandre de Volta, usando o conceito, então, do Galvani, ele desenvolve a primeira bateria elétrica, na qual foi possível fazer uma coisa importantíssima. A bateria elétrica permitiu o quê? Armazenar energia elétrica, criar uma corrente elétrica e, principalmente, medir a corrente elétrica. A medida da corrente elétrica permitiu que surgisse um desenvolvimento revolucionário, porque foi possível medir. Acontece que a ciência é burra. Esse cientista canadense, Walter Zink, ele deixou bem claro que a ciência insiste em medições confiáveis, antes que um fenômeno ou conceito seja aceito. Então, a gente quer, mesmo que nem São Tomé, pôr o dedo dentro da chaga de Jesus. A gente quer ver realmente medir. E nem sempre é fácil de medir. Enquanto a eletricidade não virou luz elétrica, ninguém viu essa eletricidade. Você via aquela eletricidade eletrostática que era só divertida e não servia para nada. Então, medindo a corrente elétrica, a eletricidade tornou-se aceitável para a ciência. Só a partir de 1800 a eletricidade se tornou aceitável para a ciência. Até então ela não existiu. Apesar de ter sempre existido, ela não era medida e não sendo medida a ciência dizia que ela não existia. Por que nós estamos fazendo essa comparação? Porque é difícil admitir que existe uma energia psíquica. A gente não consegue vê-la, mas eu tenho certeza que nós estamos todos reunidos hoje aqui trocando energia. Esta é a grande verdade. Vocês vão ao cinema e é bom. Vocês assistem televisão e é bom. Mas se vocês forem ao teatro é outra coisa. Por que o teatro é melhor do que a televisão, melhor que o cinema? Porque o artista está lá. E ele recebe a influência do público e ele influencia o público. Então há uma troca de energia. E é muito melhor você assistir uma peça por menos recursos que ela tenha. Você imagina, o cinema pode filmar onde ele quiser, ele tem panoramas lindíssimos, tem cavalo correndo, tem tudo que você quiser. Você não pode pôr isso no palco. Mas no palco você pode pôr o sangue, pode pôr o coração, você pode pôr tudo aquilo que nós temos de energia, assim como o público influencia quem está atuando como ator ou mesmo fazendo uma palestra como esta. É lógico que sendo aceitável a paciência foi possível revolucionar os conhecimentos e desafiando a própria imaginação. Então, na realidade, vejam como a gente é dependente da eletricidade hoje. Se acabar a eletricidade aqui não vai ter projeção, eu vou perder minha cola aqui, vou ter que falar para vocês aquilo que eu lembrar. Aliás, depois de uma certa idade a gente não fala o que quer, só fala o que lembra. bom, então vamos fazendo essa comparação da energia psíquica com a elétrica. O sistema regido pela energia psíquica não será aceito pela medicina enquanto não for possível o que? A medicina aceita. Alguns aceitam. Hoje, na sociedade brasileira de cardiologia, nós temos 600 sócios se dedicando a isto, a religião, a fé e a energia que cada um pode transmitir para o outro. E o médico que não acreditar nisso ele não vai transmitir energia para ninguém. Porque você precisa acreditar primeiro naquilo que você está fazendo. Então, só vai ser possível admitir pela ciência e pela medicina principalmente quando for possível identificar, quantificar e medir essa energia. Na realidade, o Bigelow deixou esse pensamento para nós. Preveja um grande avanço para a energia psíquica quando for possível. Medi-la semelhante à explosão provocada pela descoberta de Galvani volta. Então, foi o grande avanço que nós tivemos com a eletricidade e o Bigelow estava dizendo que quando a gente conseguisse medir a corrente, a energia psíquica, a revolução vai ser enorme. Porque a gente vai passar a usar isso aí com mais critério, com mais segurança e muito mais pessoas vão acreditar naquilo que a gente está falando. E podemos voltar muito no tempo. Isso aí é Platão, antes de Cristo, aquele tanto lá, 400 anos antes de Cristo. O maior erro dos médicos é tentar curar o corpo sem procurar curar a alma. Entretanto, o corpo e a alma são um e não podem ser tratados separadamente. isso diferencia um médico do outro. Isso diferencia uma pessoa da outra. A Terezinha acabou de contar essa história de um menino que veio desenganado e não fez nada, ele só tocou na minha manga e curou. A mãe achou que tinha curado e deve ter curado. Provavelmente ele não tinha muita coisa ou sei lá. Milagres acontecem. Nós é que ficamos sempre querendo que o milagre seja algo fantástico. Não. Existem pequenos milagres todos os dias. A gente estar vivo já é um milagre. A gente se encontrar com os amigos é um grande milagre. A gente ter amigos é um super milagre. Então, esta é a principal mensagem. Nós temos uma alma, nós temos uma energia e essa energia tem que ser usada para que nós possamos viver cada vez melhores. Se a gente for agora no Google, que é o nosso grande professor, e a gente procurar medicina e religião, vocês coloquem lá, 17, mais que 17 milhões de sites sobre medicina e religião. E se puser em inglês medicine and religion, veja o que acontece, 200 milhões de sites tratando de saúde e religião. Então, existe essa energia, ela está patente. Se 200 milhões de pessoas já colocaram na internet algo sobre religião e medicina, é porque pelo menos 200 milhões de pessoas estão crentes a respeito disso e querem ensinar isso para as pessoas. Estão difundindo. E podemos voltar para Alexis Carrel. Alexis Carrel ganhou o prêmio Nobel de medicina e fisiologia em 1932. E vejam o que ele escreveu a respeito da força da prece. Prestem bem atenção na mensagem que esse grande cientista, ele que inventou-se as suturas vasculares, ele que inventou os transplantes, ele que inventou a bomba de circulação esta corpórea em 1930. Ele trabalhava em Nova York no Rockefeller Center. Foi perseguido porque achavam que ele era judeu porque trabalhava no Rockefeller Center. De qualquer forma, vejam o que ele deixou de mensagem para nós. A prece é uma força tão real quanto a gravidade terrestre. Como médico tem visto homens depois de tentarem em vão todas as outras terapias serem levantados da moléstia e da melancolia pelo sereno esforço da prece. Somente na prece alcançamos aquela completa e harmoniosa conjugação de corpo, alma e espírito que nos que dão ao frágil ser humano sua inabalável fortaleza. E podemos voltar para Jesus Cristo. tudo é possível ao que crer. Então, eu posso citar uma frase aqui da Madre Teresa de Calcutá que agora afinado pela sua dívida gostava muito de repetir. quem se contrata O que é isso?